...e, portanto, tinham a sua vida simplesmente cessada por uma decisão do próprio Estado Romano. A senhora, se permite... Pois não. Brevemente, a doutora Débora Diniz, que está aqui presente, faz aquela instigante pergunta. Quando a vida humana tem início? Eu coloquei isso no meu voto. O que é a vida humana? Essas perguntas contêm um enunciado que remete à regressão infinita, às células humanas no óvulo antes da fecundação, assim como um óvulo fecundado em um embrião, de um feto, em uma criança ou em um adulto. O ciclo interminável de geração da vida humana envolve células humanas e não humanas, a tal ponto que descrevemos o fenômeno biológico como reprodução e não simplesmente como produção da vida humana. Mas aí vem uma consideração de ordem jurídica. Interessante. Isso não impede que nosso ordenamento jurídico e moral possa reconhecer alguns estágios da biologia humana como passíveis de maior proteção do que outro. E isso coincide com o ponto de vista externado por Tworkin. No seu livro famoso, O Domínio da Vida, ele diz o seguinte, que a vida humana bem-sucedida segue um certo curso natural. Começa com o simples desenvolvimento biológico, a concepção, o desenvolvimento do feto e a primeira infância, e depois prossegue pela educação e pelas escolhas sociais e individuais, culminando na capacidade de estabelecer relações e alcançar os mais variados objetivos. E ele conclui dizendo que o direito de todo o povo civilizado protege, por modo variado, ora mais fortemente, ora menos fortemente, cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Agora, o problema que se nos dá aqui é que, pelo menos a corrente majoritária, está a negar a viabilidade, a potencialidade para uma vida extrauterina do feto anencefalo. E por isso que essa interrupção de gravidez de feto anencefalo não caracteriza crime, não caracteriza aborto, até como decorrência do direito, direito múltiplo, direito múltiplo, subjetivo que tem a gestante, a sua própria saúde, a sua autonomia de vontade. E conforme já defendido aqui pelos ministros que subscreveram o voto do ministro Marco Aurélio. Isso, senhor presidente, senhor presidente, uma questão que me pressiona muito e que perpassou todo o meu voto é a seguinte, é que o plenário, de certa maneira, e o plenário tem sempre razão, já me adianto desde logo com essa afirmação, parte do pressuposto de que o feto anencefalo é uma realidade absolutamente insufismável e única. Mas o que a ciência vem demonstrando, e daí, porque eu insisti, de que a matéria é complexa e precisaria de uma regulamentação, é que existem vários graus de anencefalia, desde uma anencefalia total, completa, em que há inviabilidade plena de sobrevida do feto, até uma anencefalia, digamos assim, menos grave, que permite até uma vida, digamos assim, por um certo período de tempo, que não é completamente vegetativa. Portanto, não existe um feto anencefalo único, existem graus de anencefalia. E esses graus de anencefalia, a meu ver, precisam ser determinados de forma científica, preferencialmente pela autoridade estatal responsável. A mim pareceu, a partir dos próprios depoimentos e informações prestados, ao longo das diversas sessões, em que se desenvolveu a audiência pública, dirigida pelo eminente ministro Marco Aurélio, que esse gradualismo, na verdade, não se mostraria compatível com a ideia mesma de anencefalia, a tal ponto que poderíamos ter até, como parece que se registrou em algumas situações, erros de diagnóstico e casos de falsa anencefalia. Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, voltando ao que dizia, exatamente para mostrar que é realmente complexa a discussão em torno da definição bioética do início da vida. A tolerância ao aborto, registra em todos esses estudos, não queria dizer que as sociedades da antiguidade clássica estavam livres de polêmicas semelhantes a esta, que hoje nós enfrentamos. Aristóteles, por exemplo, afirmava que o feto tinha vida. E estabelecia até a data do início, o primeiro movimento no útero materno. No feto do gênero masculino, segundo Aristóteles, essa manifestação seria no 40º dia de gestação. No feminino, até tendo sido um feto do gênero feminino, apenas no 90º. Santo Tomás de Aquino se baseou nesse cálculo para também dizer praticamente a mesma coisa. Vou chegar lá. Santo Tomás, cuja doutrina, doutrina tomista, tem hoje um grande impacto e uma grande significação no desenvolvimento do pensamento filosófico e teológico da Igreja de Roma. Mas Aristóteles distinguia entre o gênero masculino e o feminino, pois acreditava ele que as mulheres eram fisicamente inferiores aos homens. E por isso, elas se desenvolviam mais lentamente. Mas como naquela época não era possível determinar-se o gênero, o sexo do feto, o pensamento aristotélico sustentava que o aborto deveria ser permitido apenas até o 40º dia da gestação. Pois bem, a teoria de Aristóteles, tal como salientou agora o eminente ministro Carlos Brito, foi acolhida por teólogos de grande importância na formulação do pensamento filosófico e teológico do catolicismo, como Santo Agostinho, que viveu no século IV d.C., e Santo Tomás de Aquino, no século XIII d.C. E essa doutrina acabou alçada à posição oficial da Igreja em termos de definição do início da vida. E isso prevaleceu, de certa maneira, até o final do século XVI, 1588, quando o Papa Sisto V condenou a interrupção da gravidez sob pena de excomunhão. Nascia aí uma restrição da Santa Sé ao aborto. O sucessor de Sisto XV voltou, no entanto, a reconsiderar a posição tomista, a posição agostiniana, a posição aristotélica, e determinou que o embrião não formado não poderia ser considerado ser humano. E, portanto, abortar era algo completamente diverso do homicídio. Essa visão prevalece por longos séculos no plano da doutrina da Igreja de Roma, até que, em 1869, já sob o pontificado do Papa Pio IX, a Roma novamente muda de posição. E essa foi a solução que se encontrou, então, para responder à pergunta que, até hoje, na verdade, nos desafia e nos perturba, quando começa a vida. Mal havendo consenso entre teólogos, filósofos e cientistas, o Papa Pio IX decidiu que o início da vida dar seria quando é do momento da concepção. E essa posição viria a ser consolidada depois, com a decisão dos teólogos, de que o primeiro instante de vida ocorre no momento da concepção mesma, e que, portanto, o zigoto deveria ser considerado um ser humano, independente daqueles que o geraram. Bom, é claro, aqui eu continuo a discutir essa questão, salientando que não existe um momento único, portanto, em que se possa concentrar o início da vida. Então, eu vou analisando a teoria, as várias teorias, e para afirmar que hoje, para saber, em face da própria realidade normativa presente no ordenamento positivo do Estado brasileiro, hoje, para saber o que é vida, basta entender o que é morte. E o Brasil, nós sabemos, possui um conceito normativo do plano meramente legal de morte, definindo a morte como a ausência de atividade cerebral, com a denominada morte encefálica. A vida começa, portanto, com o surgimento dos primeiros sinais, a contrário do senso, se a morte se estabelece com a cessação da atividade cerebral, logo, a vida se inicia com os primeiros sinais de atividade cerebral. E aqui surgem também algumas outras discussões, a partir de que momento essas atividades se estabelecem e se mostrem presentes. Então, aqui também há diversas visões, inclusive essa visão neurológica, etc., e tal, que eu, enfim, faço constar do meu voto. E, por seguindo, Sr. Presidente, eu digo, veja-se desse quadro, que são diversas as teorias científicas que buscam estabelecer a definição bioética do início da vida, o que permite ao intérprete, necessariamente desvinculado de razões de natureza confissional ou religiosa, optar por aquela concepção que mais se ajuste e respeite os direitos fundamentais, objetivando-se com tal orientação, conferir sentido real ao princípio da dignidade da pessoa humana e atribuir densidade concreta nas proclamações constitucionais, que reconhecem como prorrogativas básicas de qualquer pessoa o direito à vida, o direito à saúde e o direito à liberdade. A Constituição da República proclama, como todos sabemos, a inviolabilidade do direito à vida, embora, como já salientaram aqui, o texto constitucional não veicule ele próprio qualquer conceito, qualquer noção conceitual de vida humana e muito menos defina o termo inicial e o termo final da existência da pessoa humana, o que abre espaço para o legislador dispor validamente sobre essa relevantíssima questão. A vida e a morte, na realidade, qualificam-se como conceitos indeterminados. Daí porque a legislação ordinária brasileira, já em 1997, definiu o conceito de morte, afastando-se da antiga noção, segundo a qual, vita in moto est. ou seja, aquela velha concepção de que, enquanto houvesse movimento, enquanto se registrassem batimentos cardíacos, ainda que com morte encefálica, a vida estaria presente. Mas esse conceito, vita in moto est, foi superado no plano legislativo, no Brasil, que se afastou, na definição do conceito de morte, dessa noção, estabelecendo agora, até mesmo para o efeito de transplante de órgãos, o conceito, a ideia de morte encefálica. A lei 9.434, 9.4397, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins de transplante, estabelece, em seu artigo 3º, Caput, como marco final da vida, o momento em que se dá a morte encefálica, ao prever que a retirada, post-mortem, de tecidos, órgãos, e partes do corpo humano, destinados ao transplante, aspas, deverá ser precedida, de diagnóstico de morte encefálica, fecha aspas. A atividade cerebral, referência legal, para a constatação da existência, da vida humana, pode também, a contrário senso, servir de marco definidor, do início da vida, revelando-se critério objetivo, para afastar, a alegação, de que a interrupção da gravidez, de fé canem encefálico, transgrediria, o postulado que assegura, a inviolabilidade do direito à vida, eis que, nesses casos, sequer se iniciou, o processo de formação, do sistema nervoso central, pois, inexistente, até esse momento, a figura da pessoa. Nem se diga, que a permissão, da antecipação, terapêutica, de parto, de feto, portador, de amencefalia, representaria, a ofensa, ao dever, de proteção, que incumbe ao Estado, em matéria, de defesa, dos direitos, fundamentais, da pessoa humana. Não se põe, em debate, presente, esse específico, contexto, que estamos a analisar. Não se põe, em debate, a questão, concernente, à proteção, insuficiente, ou proteção, deficiente, que é, uma das dimensões, em que se projeta, o postulado, da proporcionalidade. Nós sempre discutimos, o postulado, da proporcionalidade, mais sobre o ângulo, da proibição, do excesso. Mas, há também, esta outra vertente, a proibição, da proteção, insuficiente, ou deficiente. Não se põe, em debate, essa questão, no caso, presente, esse contexto, não se põe, essa questão, concernente, a proteção, insuficiente, ou deficiente. Uma das dimensões, em que se desenvolve, em que se projeta, o princípio, da proporcionalidade. Pois, a existência, de tensão, resultante, do antagonismo, de tensão, dialética, entre valores, constitucionais, impregnados, de mesma estatura, torna viável, a utilização, como sabemos, até mesmo, e tal como se propõe, nesta, argüição, nesse momento, a utilização, da técnica, da ponderação, concreta, de direitos. E eu menciono aqui, faço aqui, algumas considerações, nesse sentido. é interessante observar, que se reconheceu, a legitimidade, da utilização, do critério, de ponderação, entre a proteção, ao organismo, intrauterino, de um lado, e a tutela, dos direitos reprodutivos, da mulher, do outro. Como assinala, e precisa abordagem, o eminente professor, e ilustre membro, do Ministério Público Federal, Tô Daniel Sarmento, ao analisar, é uma análise extensa, que ele realiza, mas ao analisar, particularmente, julgamentos realizados, pelos tribunais, constitucionais, da República Portuguesa, e do Reino da Espanha, a proposta, da legislação, sobre o aborto, evitada, por esses mesmos, países, Portugal, e Espanha. Diz ele, e, mais recentemente, o tema, do aborto, foi retomado, pelo Tribunal Constitucional, da República Portuguesa, no Acordo, 288, proferido, em 1998, tratava-se, de controle preventivo, de constitucionalidade, de uma proposta, de referendo, popular, versando, a despenalização, geral, do abortamento, por vontade, autônoma, da gestante, realizado, nas dez primeiras, semanas, de gestação, em estabelecimento, de saúde, oficial. Nesse julgamento, reiterou, o Tribunal Constitucional, português, o seu entendimento, de que, a vida, intrauterina, é protegida, pela Constituição, mas, não, com a mesma, intensidade, da vida, de pessoas, já, nascidas. Daí, porque, admitiu, a ponderação, entre essa, vida, e os direitos, fundamentais, das mulheres, considerando, que, que, o tempo, de gestação, afigurava-se, critério, adequado, para a solução, dessa, colisão, de interesses, constitucionais. Assim, hoje, em Portugal, o aborto, só é legal, em casos, específicos, de risco, de vida, risco, a saúde, materna, malformação, fetal, doença, incurável, do feto, e, gravidez, decorrente, de violência, sexual. Já, em 1985, foi aprovado, no Reino da Espanha, projeto de lei, alterando o Código Penal espanhol, passando a permitir, a gestantes, a realização, do abortamento, por médico, em casos, de risco grave, para sua vida, ou de dano, para a saúde física, ou psíquica, da mulher, em qualquer momento, ou, em caso, de gestação, decorrente de estupro, nas primeiras 12 semanas, de gravidez, e, em hipótese, de malformação fetal, nas primeiras 22 semanas. Um grupo de parlamentares espanhóis, contrários ao aborto, impugnou esse projeto, no Tribunal Constitucional Espanhol, e que, no exercício do controle, também preventivo, de constitucionalidade, decidiu, que a autorização, da interrupção da gravidez, naquelas hipóteses, não feria a Constituição. Na verdade, o Tribunal Constitucional Espanhol, nesse acordo, 53 de 1985, apenas declarou, em parte, a inconstitucionalidade do projeto, nesse processo de fiscalização preventiva abstrata, por considerar que ele, projeto, falhara, ao não exigir, nos casos de aborto terapêutico, um prévio diagnóstico feito por médico diverso daquele que realizaria o procedimento de interrupção da gravidez. Esse detalhe é importante, médico diverso daquele que irá realizar o procedimento de interrupção da gravidez. Nesse acordo, adotou-se também, como premissa, a ideia de que a vida do nascituro é protegida pela Constituição, mas, da mesma forma como se orientou o Tribunal Constitucional português, mas não com a mesma intensidade com que se tutela a vida humana após o nascimento. Para o Tribunal Constitucional espanhol, não há um direito fundamental à vida do embrião ou do feto, muito embora seja ela um bem protegido. Daí concluiu o Tribunal Constitucional espanhol, no sentido da admissibilidade da realização de ponderação entre a vida do embrião e outros direitos da gestante, que não a sua própria vida. Vê-se, portanto, senhor presidente, que a questão pertinente ao direito à vida admite a possibilidade de ele próprio constituir ponderação por parte do Estado, considerada a relevantíssima circunstância e que se põe em relação de conflito com esse mesmo direito, interesses existenciais titularizados por mulheres grávidas, de fetos, portadores de anencefalia, cuja superação pode ser conseguida com a liberação, que se impõe como uma exigência de ordem ética e de caráter jurídico, da interrupção voluntária da gestação. Há um ponto que merece registro especial. Refiro-me ao fato de que, ao longo do processo constituinte, de que resultou a vigente Constituição Federal Brasileira, foram oferecidas diversas emendas objetivando estabelecer a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Várias emendas oferecidas pelos constituintes foram aposentadas. Tais emendas, no entanto, não lograram aprovação, como se vê, não apenas dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, como, notadamente, do próprio texto, hoje inscrito no caput, do artigo 5º de nossa Lei Fundamental. É certo, é certo, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao estabelecer a inviolabilidade do direito à vida, proclama, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, que toda pessoa, que aspas, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei. E, e essa é uma cláusula importante do ponto de vista hermenêutico, e, em geral, desde o momento da concepção. A Declaração Americana de Direitos e Deveres da Pessoa Humana, promulgada na 9ª Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Bogotá, em 1948, quando foi criada a Organização dos Estados Americanos, quando se registrou na capital colombiana, o famoso Bogotá, refere-se genericamente, em seu artigo 1º, ao direito à vida, sem qualquer menção a um instante da concepção. Igualmente, o Pacto Internacional das Nações Unidas, sobre Direitos de Serviços e Políticos, de 1966, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, reconhece, de maneira geral, igualmente, sem qualquer referência ao momento da concepção, a inviolabilidade do direito à vida. Vê-se, desse modo, que esses dois últimos documentos internacionais, um, o Pacto Internacional sobre Direitos de Serviços e Políticos, de 1966, o outro, a Declaração Americana de Direitos e Deveres da Pessoa Humana, de 1948, que precederam a promulgação do Pacto de São José da Costa Rica, o que só ocorreria em 1969, não incorporaram a noção de que o direito à vida existe desde o momento da concepção. Foi por essa razão, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao examinar o caso Baby Boy, resolução nº 23, de 81, advertiu que a inserção, no artigo 4º, parágrafo 1º, do Pacto de São José da Costa Rica, da cláusula, aspas, em geral, tem implicações substancialmente diversas daquelas que resultariam, se constasse, desse mesmo artigo, a expressão, nele, inexistente, desde o momento da concepção. a significar, como se reconheceram no vídeo do processo, Resolução 23, de 81, caso 2.141, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, não acolheu nem estabelecer um conceito absoluto do direito à vida, desde o momento da concepção. É importante conferir, nesse específico ponto, o que resolveu a Comissão Interamericana, que, obviamente, não se confunde com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. À luz das razões expostas, torna-se claro que a interpretação que os peticionários atribuem à definição do direito à vida, formulada pela Convenção Americana, é incorreta. O acréscimo da frase, em geral, desde o momento da concepção, não significa que aqueles que formularam a Convenção Americana de Direitos Humanos, tivessem a intenção de modificar o conceito de direito à vida, que prevaleceu em Bogotá, na 9ª Conferência Interamericana de 1948, quando se promulgou, com a subscrição do Brasil, a Declaração Americana de Direitos e Deveres da Pessoa Humana. Então, diz a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, emitindo uma opinião a respeito do artigo, da cláusula, em geral, constante do parágrafo 1º do artigo 4º do Pacto de São José. É, o acréscimo da frase, em geral, desde o momento da concepção, em geral, não significa que aqueles que formularam a Convenção, tivessem a intenção de modificar o conceito de direito à vida, que prevaleceu em Bogotá, quando se aprovou a Declaração Americana. As implicações jurídicas da cláusula, em geral, desde o momento da concepção, são substancialmente diferentes daquelas da cláusula mais curta, desde o momento da concepção, que aparece repetida, às vezes, no documento dos peticionários. Cabe fazer ainda, Sr. Presidente, neste ponto, algumas observações em torno das relações entre o estado de anencefalia e o direito penal, com o objetivo de buscar, demonstrar, que o conceito de antecipação terapêutica de parto, porque destituído, assim, pelo menos, é a visão que eu tenho desse tema, porque, destituído de tipicidade penal, não se subsume à ideia de aborto. Evidencia-se, no caso, a caracterização de uma absoluta impropriedade do objeto, sobre o qual incide a ação. Eis que, em existente organismo, cuja integridade deva ser protegida pela legislação penal. Pois, segundo o próprio Conselho Federal de Medicina, o anencefalo qualifica-se como, aspas, natimodo cerebral, fecha aspas, resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1752, de 2004. Vale dizer, o feto revela-se um organismo destituído de viabilidade e de autonomia existencial em ambiente extrauterino. Ou seja, torna-se, lamentavelmente, plena a certeza de letalidade. Seja no curso do processo de gestação, seja no momento do nascimento, seja ainda em alguns minutos, horas ou dias, excepcionalmente semanas, após o parto. Isso significa que não se mostra configurado o próprio objeto material do tipo penal a tornar, a meu juízo evidente, a ausência de tipicidade penal da própria conduta da mulher gestante e de quem a auxilie no procedimento de antecipação terapêutica de parto. Tenho em consideração, senhor presidente, depois de relembrar algumas alegações expostas pela confederação arguente, quando disse que a hipótese é de não subsunção da situação fática relevante aos dispositivos do código penal, notadamente daqueles que tipificam o crime de aborto. eu tenho em consideração, nesse ponto, senhor presidente, as observações feitas pela própria comunidade científica e que foram expostas na audiência pública que se realizou no curso deste processo. Vale relembrar bem por isso, senhor presidente, o que consta do preciso e completo e muito bem elaborado o relatório produzido pelo eminente ministro Marco Aurélio. De sua excelência, na audiência pública do dia tal, foram ouvidas entidades científicas. O doutor Roberto Luiz Dávila, representante do Conselho Federal de Medicina, fez referência à chamada judicialização da medicina. Especificamente no Tucante é o caso dos pais de feto portador de anencefaria, declarou que, em geral, as decisões não respeitam o desejo e a autonomia dos pais e são constantemente postergadas a ponto de, quando proferidas, o bebê já haver nascido e morrido. Alertou, continua o ministro Marco Aurélio no seu relatório, alertou esse representante do Conselho Federal de Medicina para o fato de que parcela dos médicos, não obstante mostrar-se favorável à tese de não ser a interrupção de gravidez de feto anencefálico inquadrável no código penal, recusa-se a realizar a intervenção por recear a responsabilização no âmbito criminal. Procegue o ministro Marco Aurélio, o doutor Jorge Andalaf Neto, representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e de Obstetrícia, apontou que as mulheres gestantes faleceu, após eu lamento sabê-lo, tanto quanto o saudoso professor José Aristodemo Pinotti também. Mas o saudoso doutor Jorge Andalaf Neto, na sua condição de representante dessa Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e de Obstetrícia, apontou que as mulheres gestantes de fetos anencefálicos apresentam maiores variações do líquido amniótico, hipertensão e diabetes durante a gestação, bem assim, aumento das complicações no parto e no pós-parto e consequências psicológicas severas, com oito vezes mais risco de depressão. Relata que, segundo a FEBRASGO, essa federação, a interrupção na gestação de feto anencefálico constitui direito de cidadania. Consulte acelerou doutor Everton Neves Peterson, representante da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal. Para a medicina, o feto anencefálico pode ser considerado natimorto neurológico, diante da inviabilidade de alteração no diagnóstico e de formação de massa encefálica. Por isso que não há graus de anencefalia. Na sequência, falou pela Sociedade Brasileira de Genética Clínica o doutor Salmo Raskin. Relatou que a anencefalia é a maior causa de malformação congênita no primeiro trimestre de gestação. Fez comentários ainda a respeito de como e por que acontece a anencefalia. Quais as malformações a ela associadas? Quando e como pode ser prevenida e qual o papel desempenhado pelo médico geneticista durante todo esse processo? Salientou a impossibilidade de doação de órgãos por efecto anencefálico. É importante observar que foi a causa da resolução de 1752. A resolução do Conselho Federal de Medicina 1752 de 2004 veio a ser revogada pela resolução de 1949 de 2010 e na verdade um dos aspectos ou aspecto decisivo foram segundo registrados considerando da resolução revogadora. foram os precários resultados obtidos com os órgãos transplantados. Precários resultados obtidos com os órgãos transplantados. Na continuação dos trabalhos prossegue o eminente ministro Marco Aurélio nesse ponto que me parece importante esse destaque que sua excelência fez com absoluta precisão em seu relatório e que me orienta nas considerações que estou agora a fazer a propósito da própria exclusão de tipicidade penal da conduta da gestante portadora de feto anencefálico. Na continuação dos trabalhos ouviu-se então o então deputado federal José Aristodemo Pinotti saudoso professor titular do concurso emérito da Universidade de São Paulo da Unicamp foi inclusive reitor da Unicamp o doutor José Aristodemo Pinotti e professor da faculdade de medicina da UOS Pinheiros na qual destacou haver dois diagnósticos de certeza na ecografia obstétrica dois diagnósticos de certeza na ecografia obstétrica de um lado o diagnóstico em torno do óbito fetal e do outro lado o diagnóstico sobre anencefalia disse inexistir presunção de vida pós-parto também no caso de anencefalia e destacou que a partir da 12ª semana de gestação exames ecográficos podem detectar a presença de qualquer anomalia incompatível com a vida extrauterina enfatizou não possuir a medicina fetal um viés eugênico ao contrário busca efetuar sempre procedimentos cirúrgicos dentro do útero a fim de tratar e de proporcionar melhor condição de vida aos fetos insistiu ainda professor Pinotti na questão relativa ao aumento dos riscos para a mulher cuja gravidez é de feto anencefálico e informou alcançar índices altíssimos a mortalidade materna mortalidade estamos mais falando de riscos de riscos ou danos graves e irreversíveis apenas à saúde física e psíquica da mulher mas também é relevante destacar essa passagem do depoimento do professor José Aristodemo Pinotti informou alcançar a propósito dessa questão da anencefalia índices altíssimos de mortalidade materna no país sendo 30 vezes maior do que aquela observada em Portugal ressaltou estimar-se que se pratica no Brasil anualmente entre 1 milhão e 1 milhão e meio de abortos e concluiu não ser adequado o uso da terminologia aborto para cuidar do caso da interrupção antecipada da gravidez de efeto anencefálico haja vista não possuir o embrião potencialidade devida e após falou pela sociedade brasileira para o progresso da ciência o eminente doutor Tomás Rafael Gallop que está aqui presente e tem assistido a este julgamento desde ontem buscou demonstrar a não ocorrência de atividade cortical no feto anencefálico semelhante ao morto cerebral aludindo ao eletroencefalograma é interessante a comparação que ele faz a propósito do traçado eletroencefalográfico são três traçados um de uma pessoa normal viva o outro de uma pessoa embora viva mas com morte encefálica e o traçado do feto portador de anencefalia quer dizer um traçado eletroencefalográfico basicamente idêntico essencialmente idêntico ao da pessoa com morte encefálica pois não não se trata de aristotelicamente falando de vida e impotência vida e impotência mas impotência da vida da própria vida é verdade não é pela incapacidade de autonomia existencial essa expressão é o Sérgio Mendes mas o doutor Gallup procurou demonstrar a inocorrência de atividade cortical no feto portador de anencefalia o que o torna semelhante a um morto cerebral e afirmando que embora haja batimentos cardíacos no entanto demonstrou a partir do seu depoimento revelou a pretensão da sociedade brasileira para o progresso da ciência em ver assegurado o direito à escolha dos pais diante de um diagnóstico irrefutável vale relembrar por isso senhor presidente tendo presentes tais considerações a análise que a doutrina penal que os nossos penalistas fazem a propósito do tema e eu destaco por entender relevante esta observação um fragmento da obra doutrinária do eminente professor advogado antigo membro do ministério público do estado do Rio Grande do Sul com o professor César Roberto Bittencourt que na sua última edição 12ª 2012 no seu tratado de direito penal discute esse tema e diz ele é nessas condições pois que se deve enfrentar a questão atualíssima do ele coloca entre aspas aborto anencefálico a começar pelo próprio exame da adequação ou inadequação da denominação aborto na medida em que se trata de feto sem vida ou na linguagem médica moderna trata-se de um feto com morte cerebral examinando-se o nosso código penal de 1940 isso foi destacado pelo eminente ministro Marco Aurélio no seu magnífico voto constate-se que o legislador de então vale dizer Vargas foi editado por decreto lei em pleno estado novo examinando-se o nosso código penal de 1940 constate-se que o legislador de então ao encaminhar o aborto não foi radical pois admitiu como lícito ainda que excepcionalmente o aborto necessário e o aborto sentimental são aquelas duas hipóteses do artigo 128 o aborto terapêutico e o aborto humanitário no caso de gravidez resultante de violência sexual isso permite concluir que se na época houvesse o arsenal de conhecimento e tecnologia de hoje provavelmente também teria admitido o denominado aspas ele considera impópria essa denominação aborto anencefálico diante da absoluta certeza da inexistência de vida como ocorre na atualidade procurando definir o aborto criminoso afirmamos que o crime de aborto pressupõe gravidez em curso e mais do que isso torna-se indispensável que o feto esteja vivo e mais a morte do feto feto vivo tem de ser resultado direto e imediato das manobras abortivas quando definimos o bem jurídico tutelado na tipificação do crime de aborto sustentamos claramente que o produto da concepção o embrião o feto tem vida própria e recebe tratamento autônomo da ordem jurídica embora reconheçamos que o objeto da proteção legal da incriminação do aborto não seja a pessoa humana como ocorre no homicídio mas sim uma formação embrionária de uma futura pessoa humana dentro dessas constatações sempre tivemos a salida do ilustre professor César Bittencourt sempre tivemos grande dificuldade em admitir que a expulsão antecipada de um feto sem vida pudesse configurar aborto provocado ou consentido criminoso ou não pois agora aflorado esse debate aumentou a nossa convicção no sentido negativo ou seja não há aborto portanto a interrupção de gravidez em decorrência de anencefalia não satisfaz aqueles elementos que destacamos anteriormente de que o crime de aborto pressupõe gravidez em curso e é indispensável que o feto esteja vivo e ainda que a morte do feto seja resultado direto das manobras abortivas na hipótese da anencefalia embora a gravidez esteja em curso o feto não está vivo e sua morte não decorre de manobras abortivas diante dessa constatação essa interrupção de gravidez revela-se absolutamente atípica e portanto nem sequer pode ser qualificada ou taxada de aborto criminoso ou não mutatis mutandis pelas mesmas razões reconhecendo-se que pelo menos no Brasil a morte legal segundo a lei 9.434 de 97 é a morte cerebral a expulsão voluntária antecipadamente de feto anencefálico não constitui aborto criminoso trata-se na verdade de comportamento atípico ante a ausência de alimentares típicas do crime de aborto em tal contexto senhor presidente cabe acentuar a meu juízo que não se cuide de acrescentar as modalidades de exclusão do crime de aborto previstas no artigo 128 do quadro penal aborto necessário ou aborto terapêutico e aborto sentimental humanitário uma terceira hipótese pois a terceira pois a antecipação terapêutica de parto concernente afeto portador de anencefalia não se identifica com a prática do crime de aborto caracterizando antes uma clara situação excludente de tipicidade penal porque nas hipóteses previstas no artigo 128 supõe-se a existência de um fato típico ou não será ou não será antijurídico e portanto suposta tipicidade quer dizer não ficará caracterizada a delituosidade da conduta mas a tipicidade estará presente mas de qualquer maneira eu vou um pouco além entendendo que não há simplesmente tipicidade tipicidade no caso agora senhor presidente mesmo que se considerasse típica típica a conduta referente a antecipação terapêutica de parto de feto anencefálico ainda assim segundo entendo não haveria como reconhecer delituosidade em tal comportamento que também o conceito dogmático de crime não estaria presente em todos os seus elementos é que se registra também referida a situação hipótese configuradora de uma causa supra legal de exclusão da culpabilidade que se revela apto a descaracterizar a própria delituosidade do fato nessa situação a causa supra legal mencionada traduzirá hipótese caracterizadora de inexigibilidade de conduta diversa uma vez que inexistente em tal contexto motivo racional justo e legítimo que possa obrigar a mulher a prolongar inutilmente a gestação e a expor-se a desnecessário sofrimento físico e ou psíquico com grave dano a sua saúde e com possibilidade até mesmo do risco de morte consoante esclarecido na audiência pública que se realizou em função desse processo e como observeu o saudoso professor José Aristodemo Pinotti foi muito claro a respeito dos índices elevados e preocupantes de letalidade materna em função precisamente da situação de anencefalia do feto então de destacar aí no senhor presidente bom aqui faço outras considerações também a respeito enfim deste tema e já me aproximando realmente do final não estou lendo a integralidade do meu voto enfim faço uma série de outras considerações e e e e concluo o meu voto senhor presidente então fazê-lo registro tal como já o fizera no exame da DIN 3510 do Distrito Federal que foi o relator eminentemente dos Carlos Brito registro caráter emblemático deste memorável julgamento que constitui juntamente com aquele proferido no exame da DIN 3510 do Distrito Federal um dos mais importantes julgamentos de todos os que o Supremo Tribunal Federal já realizou ao longo da nossa história republicana eu senhor presidente então eu eu tenho que tecnicamente nós deveríamos julgar parcialmente procedente porque estamos dando uma intervenção conforme julgaríamos julgo parcialmente procedente apresenta a erguição de desconforto mas o pedido o pedido nesse sentido seria totalmente geralmente procedente para confirmar o pleno direito da mulher gestante de interromper a gravidez de efeto comprovadamente portador de encefalia então dando interpretação conforme a constituição aos artigos 124 126 caput e 128 incisos primeiro e segundo todos do código penal do intervenção para que sem redução de texto seja declarada a inconstitucionalidade com eficácia erga homines e efeito vinculante de qualquer outra interpretação que obste a realização voluntária de antecipação terapêutica de parto de efeto anencefálico desde que essa malformação fetal seja diagnosticada e comprovadamente identificada por profissional médico legalmente habilitado reconhecendo-se à gestante o direito de se submeter a tal procedimento sem necessidade de pré-reobtenção de autorização judicial ou de permissão otorgada por qualquer outro órgão estado acho no entanto senhor presidente importantes as ponderações feitas por o eminente ministro Gilmar Mendes quando busca propor que se solicite ao ministério da saúde ao ministério da saúde e também ao conselho federal de medicina a adoção de medidas que possam que possam viabilizar a adoção desse procedimento e talvez talvez estabelecendo-se que que o médico que vai realizar a intervenção cirúrgica não deva ser o mesmo que diagnosticou a existência do estado viado em cetalia fetal o senhor me permite como relatou apenas duas palavras em primeiro lugar considerando a natureza do processo um processo objetivo em segundo lugar a folha 56 de meu voto deixei consignado que o ministro da saúde de então José Gomes Temporão na audiência pública ele aqueceu o convite formalizado pelo Supremo e aqui esteve ele consignou o diagnóstico de anencefalia no feto é dado em torno da 12ª semana de gestação os exames de rotina do pré-natal detectam a má formação fetal e a mulher é informada é informada do diagnóstico ela é então convidada a repetir os exames que em geral são realizados por outras equipes médicas nos municípios onde existem hospitais de referência em medicina fetal a mulher é encaminhada para esses serviços posso assegurar que o diagnóstico de anencefalia resulta de exames feitos por mais de um médico e que o atendimento a paciente é conduzido por equipes de saúde multidisciplinares eu então consignei no voto constata-se que para parcela significante de renomados especialistas há diagnóstico de certeza estando a rede pública de saúde capacitado para realizá-lo e a preocupação maior é quanto a rede pública de saúde já que acorrem a rede os menos afortunados o que por óbvio não impede que órgãos e entidades competentes estabeleçam protocolos e cuidados a serem tomados para torná-lo mais seguro tal medida será essa luta e eu anotei e já fiz inserir na parte dispositiva do meu voto o advérbio o advérbio lançado por vossa excelência então ficaria a parte expositiva tendo em conta inclusive as ponderações feitas pelo ministro Gilmar Mendes antes exposto o julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo comprovadamente demonstrada porque também não podemos aqui estabelecer um mecanismo a ponto de empolgar-se posteriormente esse mecanismo para inclusive obstaculizar se não houve a interrupção mas sim um aborto propriamente dito obstaculizar a persecução criminal em outras oportunidades nós já fizemos aqui uma exortação legisladora que me dasse algumas medidas mas não seria um legislador para estabelecer o ministério da saúde poderíamos ser até acunógeno da EVP no nosso temporão no nosso temporão ele na audiência pública ele fez questão de explicitar ele fez questão de explicitar os cuidados que são tomados agora de qualquer forma o que que nós teremos nós teremos um risco plausível o que sugere que qualquer equipe médica qualquer médico não vai nós não podemos presunir o excepcional não vai atuar de forma assodada não vai correr o risco de cometer por exemplo um crime de falsidade inquadrável no código penal atestando algo que não seria realidade agora mas o que eu não posso presidente é descer a detalhes no julgamento desse processo objetivo a ponto de inclusive dar um bill de indenidade para um desvio de conduta ao se diagnosticar de forma falsa um quadro eu não posso a preocupação quando essas conversas agora eu incluo o advérbio comprovadamente e a exortação a exortação que já está a folha 56 do voto a exortação à saúde pública para que e se atue com a cautela própria a exortação mais do que esse eu passaria a me substituir aos médicos as ponderações que foram aqui feitas e o objetivo de estabelecer um sistema de controle um controle maior e que seria compatível com o prédio da sentença que o Supremo profere nesse caso em sede de fiscalização abstrata apenas a análise eu não vou ensinar aqui para o nosso seu verdade sim mas ninguém vai fazer isso daí apenas são mensagens de fiscalização própria e de assegurança de um médico que provoque um aborto e depois faz um atestado diz que não havia cérebro que o feto era no céfalo isso seria como é uma sugestão da seleção eu vou concluir meu voto e eu prefiro meu voto e eu não tenho antes vocês não se pensam qual é a minha solução para essa definição do julgamento se dá tempo para os senhores pensarem provavelmente o meu voto não vai perturbar a vossas excelências quanto a esse raciocínio vamos fazer isso então eu vou pedir licença vossa excelência para votar e dizer desde logo que eu quero me associar de maneira dizia até infusiva com a manifestação de vossa excelência ministro Sérgio Belo quando disse que este é a seu mas também a meu juízo o mais importante julgamento na história desta corte porque nela na verdade se tenta definir no fundo o alcance constitucional do conceito de vida e da sua tutela normativa esta é a razão porque não distante já formada claramente a ilustre Maria eu não posso não distante o grande respeito que tenho por vossas excelências como venho demonstrando ao longo desses nove anos que estão a afindar-se em todos os julgamentos de não deixar de expor meu ponto de vista pedindo desde logo a maior excusa a vossas excelências na medida que possa e que seguramente em alguns casos e em muitos talvez me distanciar e divergir dos pontos de vista de vossas excelências que eu respeito profundamente até porque a particular delicadeza desta matéria que na verdade se imbrica com razões até inconscientes eu não digo que isto envolva conceitos religiosos mas envolve mais do que isso envolve a formação a cultura o modo de ver o modo de ser de cada magistrado e de cada homem que está atrás das mulheres também de cada toga é por esta casada que eu peço que vossas excelências dêem alguma não atenção para aderir mas com a paciência para me ouvir um pouco porque eu tenho que expor meu ponto de vista e mais do que isso eu tenho que ser fiel às mais profundas convicções jurídicas como resulta do juramento que fiz quando assumi a toga e começo senhor ministro para dizer que a título de verdadeiro postulado de todo o meu raciocínio desenvolvido neste voto eu reputo necessário deixar claro desde logo a abissal distância que eu vejo entre este caso e das células astrocomunionárias tinha-se ali a figura do embrião excedente que se quer for implantado no último jamais viria a ser a ideia de vida humana qualquer que seja a sua concepção estava portanto completamente afastada daquela questão de ures pois ausente o fenômeno do processo vital que a meu ver a característica conforme então afirmei textualmente o fenômeno da vida se apresenta ou define substância tipicamente como processo como um substantivo inerente aos humanos e a outras espécies a vida em qualquer de suas manifestações típicas se propõe desde logo ao espírito como sucessão unitária permanente de mudanças ou contínuo processar-se que distingue dos entes animados chamados seres vivos a própria vida enquanto fenômeno inteligível se reduz a essa ideia e postula igual ao conceito como acentua a outra opinião não menos isentas provendo aqui de um notável jurista que é Luciano Eusebi é hoje ampliamente reconhecido que sotto o profilo biológico o único salto qualitativo referido à transmissão da vida vem ao ato da fecundação infatti no momento em que o gameta maquil penetra no óvulo feminino dando logo ao cosiddetto sistema genômico se producione modificações moleculares tipicas da formação de uma nova vida com a qual se instaura um processo destinado a esvolver senza solucione de continuitá e senza necessitá do interior estímulo externo como se vê logo todas as referências científicas e filosóficas à adoção genérica de processo compreendida como seção contínua de mudanças de acordo com diretriz unitária de desenvolvimento autônomo para caracterizar e identificar em concreto a vida radicam-se em última instância na ideia de movimento cujo princípio causal está no próprio movente que por consequência se define como vivo em outras palavras não há vida no seu que não tenha ou ainda não tenha capacidade de mover-se por si mesmo isto é sem necessidade de intervenção a qualquer título de força condição ou estímulo externo e isto diz-se não tem os unions congelados com devido respeito ainda a opiniões diversas penso que a vida não é um conceito artificial criado pelo ordenamento e sobretudo pela ciência jurídica para efeitos operacionais mediante técnicas ou de presunção ou de ficção como sucede em muitas outras criações da própria ciência jurídica é a vida assim como a morte são fenômenos pré-jurídicos da qual o direito se apropria para determinados fins mas que jamais jamais em nenhuma circunstância pode regular de maneira contraditória a própria realidade fenomênica sustento agora portanto que todos os fetos homencéfalos a menos que como os tais já estejam mortos como parece sugerir os partidários da tese da argüente são inequivetamente dotados dessa capacidade de movimento autógeno vinculada ao processo contínuo da vida e regida pela lei natural que lhe é imanente sintetizou de forma didática e raciocínio a ver guiado por loja irrespondível Lenise Martim Garcia o homencéfalo morre e ele só pode morrer porque ele está vivo se não estivesse vivo ele não poderia morrer portanto a própria ideia de morte encefálica pressupõe a preexistência de vida não é possível pensar-se em morte daquilo que nunca foi vivo a espinha do saldo meu voto no caso da célula astroco foi o destarte a ausência de vida no material embrionário congelado embora se revestisse este de alguma dignidade constitucional própria que reconhecia então as células astrocos embrionárias isoladas não contêm vida no rigoroso sentido biológico jurídico da palavra divertir e já na ocasião poderia deixar bastante muitas diferenças entre aproveitamento científico terapêutico material congelado e qualquer hipótese de aborto aliás baseado na opinião insuspeita que transcrivi no meu voto de Bahia Nazates afirmei ainda na mesma sentada que tinha empenho por insuficiente a analogia retórica que se pretende estabelecer entre os momentos da chamada morte encefálica e a contrária o senso a início da vida e abre aqui outro parênteses para dizer que a própria definição legal de morte encefálica empreendida na lei 9.434 tem uma mera finalidade que aliás é clara de caráter operacional ela se destina a garantir a aproveitabilidade de órgãos humanos para fins de transplante e como tal não é insusceptivo de questionamento nem no âmbito científico nem no plano do direito a tentativa de aproximação transposta e aqui reproduzida não é tão pouco a meu ver adequado a emancipalia por uma série daquilo que me parece boas razões primeiro a morte encefálica caracteriza e transmito aqui opiniões dos especialistas por ser uma situação de prognóstico de uma irreversibilidade em que não há respiração espontânea inclusive cito aqui o que foi afirmado nas audiências públicas o que não é o caso da Anencefa segundo a audiência pública produziu resultados contraditórios e como tais inaproveitáveis quanto a questão da existência de atividade e onda cerebrais do anencefalo anencefalo de linhas isométicas conforme Rafael Gola e existência de atividade elétrica cerebral conforme o fiel cintia macera especial e aqui eu não transcrivo e furto-me a sobrecarregar vocês terceiro parece-se nunca devido a respeito falsa ideia de que o feto acometido de anencefalia mantém o encefalo anencefalia e reproduz opinião científica anencefalia é um termo que induz a erro a uma grande desinformação que faz prevalecer e difundir a ideia de que anencefalia significa ausência de encefalo na realidade a anencefalia corresponde à ausência de uma parte do encefalo o nome mais correto para anencefalia seria mero anencefalia já que mero significa parte quarto a morte encefálica diagnosticada por fins de transplante mas que não tem aplicabilidade a fetos ou recém-nascidos isso também foi afirmado nas audiências representa a interrupção definitiva e irreversível do ciclo vital que chega a seu termo já a condição de anencefalia integra ainda de brevemente o processo contínuo e progressivo que chamamos vida destante sua evolução natural posto que em direção à morte não pode ser abreviada em nome das razões estas sim legítimas que autorizam a extração de órgãos no caso de genuína morte encefálica quinto lugar insisto pois na clara inconsistência da analogia com a autorização do aproveitamento de órgãos em caso de morte cerebral porque aí se trata de hipótese em que se sacrificam certos ódios de alguém que teve o que a lei e o cientista chamam de morte encefálica mas para salvar a vida alheia o filme não é adequado para hipótese em que ninguém sustenta a necessidade de permitir aborto para salvar a vida alheia na verdade o fundamento jurídico do aproveitamento de órgãos na verificação de morte encefálica é a mesma que autoriza o aberto terapêutico na medida em que em ambas as situações se divisa ato estritamente necessário para salvar a vida de terceiros designadamente o receptor de órgãos e a gestante tem por outro lado por facilmente retortido e godorido o respeito a invocação dos princípios da autonomia da vontade da liberdade pessoal e da legalidade como fatores de legitimação de aborto doloso ou de anencefalo afirma a respeito a argüente textualmente que se a lei não proíbe determinado comportamento ou se a lei não o impõe as pessoas têm a autodeterminação de adotá-lo pois bem a antecipação terapêutica do parto e hipótese de gravidez de feto anencefálico não está vedada do ordenamento jurídico ora a meu ver tal conduta é antes claramente banida pelo direito penal pátrio extrai-se sem grande esforço anunciado 824 do código penal uma norma primária latente que proíbe incrimina e pune o aborto que me excuso de defender não obstante as vozes respeitáveis defendem que o aborto pressupõe uma potencialidade de vida fora do útil para que se possa ter comprobar o aborto como crime basta a meu juízo a eliminação da vida abstraída toda a especulação quanto a sua viabilidade futura ou extra uterina daí muito diversamente do que o xia 2 na inicial o aborto provocado de feto anencefalo é a conduta vedada e vedada de modo frontal pela ordem jurídica e a despeito dos esforços retóricos brilhantes da autora aparece por conseguinte do meu ponto de vista de todo um loco o apelo para a liberdade e autonomia pessoais fundado na pressuposição errada de inexistência de provisão jurídico-normativa da conduta não há como no porão de cogitar sem contraste ostensivo com o ordenamento jurídico de resguardo e autonomia da vontade quando esta se preordena a um disfarçável cometimento de um crime a conduta censurada transpõe a esfera da autonomia e da liberdade individuais enquanto implica sem nenhum substrato de licitude e imposição de perda capital afeto homencefálico e nisso atenta ainda contra a própria ideia de um mundo diverso e plural que os partidários da argüente e esta mesma alegam textualmente defender é que nesta postura dogmática ao feto reduzido no fim das contas a condição de lixo ou de outra coisa imprestável e incômoda não é dispensada de nenhum ângulo a menor consideração ética jurídica nem reconhecido grau algum da dignidade jurídica que lhe vê da incontestável ascendência e natureza humanas essa forma de discriminação que a tanto equivale nas suas consequências a formulação criticada e nada difere a meu ver do racismo do sexismo e do chamado especismo de que tratarei um pouco mais adiante todos esses casos retratam a absurda defesa e a dissolvição da superioridade de alguns em regas brancos de estilpe ariana homens e ser humanos sobre outros negros judeus mulheres e animais respectivamente no caso do extermínio do homencéfalo ensina-se a atuação avassaladora do ser poderoso superior que detentou de toda força e infringe a pena de morte ao incapaz de pressentir a agressão e desboçar-lhe qualquer defesa mas o simples e decisivo fato de o homencéfalo ter vido e pertencer a esta imprevisível espécie humana garante-lhe nossa ordem jurídica a meu sentir o devido respeito apesar da deficiência ou mutilação apresentada para induzir o erro ou atrair e adesão refletida à proposta de termínio sobre as vestes de monstruosidade que nem por isso constimando derruba a inata dignidade humana nem o transforma em coisa ou em objeto material desvalioso ao juízo do direito da Constituição da República conforme adiantei o princípio da legalidade e a cláusula geral da liberdade são libertados pela existência das leis constitucionais onde a lei o considere criminoso e por isso proíba certo comportamento não há espaço de liberdade jurídica não há possibilidade teórica de invocação do princípio da liberdade nem da legalidade já estão pré-excluídos nessa clara é mal avisada se não imprópria à remissão à liberdade de crença e de expressão religiosas bem como ao caráter laico do Estado a hipótese de crime típico que esta corte não tem competência para abolir ou atenuar muito menos sob tão débil com o especioso fundamento levados às últimas consequências os princípios sustentados da autora esse é um risco sempre latente poderia uma religião satânica ou um culto demoníaco protagonizar como ilícita e moral a realização expiatória de satisfícios humanos sobre as mesmas bases argumentativas em termos mais direto a liberdade religiosa aliada a outros valeiros jurídicos como por exemplo a autonomia individual impertinente mas ardilosamente aduzidos afastaria a tipicidade penal e o desproposto dessas abominadas condutas que deixariam de repugnar o espírito civilizado e já não representariam cruéis homicídios porque numa espécie de severa miopia intelectual seriam vistas sob a ilusão da sombra da liberdade religiosa e de outros valores constitucionais adulterados a título de justificação se parece absurda a hipótese e diverso é maior espanto deveria causar sua pretência semelhante como o caso do debate a agressão ou o valor constitucional da vida humana sem tirar nem por exatamente a mesma aqui e ali e a falsidade lógico-jurídica do argumento da liberdade religiosa e da aplicabilidade de outros princípios constitucionais como da autonomia individual é idêntica lá e cá o cometimento de crime identifica-se em ambas hipóteses o que nos varia é apenas a capitulação omicídio no exemplo hipopético e aborto no caso exame a postura de que a antecipação fatal do parto do anencefalo não consuperficaria crime poderia pelo mundo a nos sentir ajustares a hipótese de legiferenda em que estivesse definida e positivada excludente de punibilidade ou excludente de tipicidade específica para o caso mas a sua amiga da tabela forçado pretender desentranhar o ato de aborto do anencefalo do gênero delitivo ao qual inequivocamente pertenço no seio do ordenamento o fato de caber excludente de punibilidade no crime de aborto ausente do homicídio não altera a tibieza do raciocínio que confessa a própria autora que não busca equiparar sua pretensão às hipóteses de aborto sentimental ou terapênto senão que afirma literalmente a não subsunção da situação enfática ao dispositivo do código penal vale dizer a tipicidade da conduta foi de 16 o desígnio último da autora foi percebido com a costumeira perspicácia pelo ministro Sepúlveda que pertence que afirmou pretender ela não a exclusão da punibilidade do exemplo que prescreve o sentimento do código penal mas assim a atipicidade do fato em bom português de sua excelência não é de exclusão de punibilidade que pressupõe a atipicidade mas a exclusão da própria atipicidade discordo porém no entendimento de sua excelência e que incorra impedição de princípio por antessupor em ocorrência de aborto aqueles que veem nesta DPF tentativa de incluir uma terceira linha no artigo 111 do quadro penal e adicionar-se ao aborto terapêutico e ao aborto de gravidez resultando de estupro mais uma causa de exclusão de punibilidade o aborto de feto homencefalo aqui reconheço e assevero com explicitude mas com respeito a configuração teórica do crime de aborto tipificado as inteiras admitir o objeto inedato da pretensão da autora como se fosse reconhecimento de terceiro excludente de punibilidade é só uma gentil concessão retórica à sua tese mediante uma frutífera tentativa de conferir algum laiva de procedência mas tecnicamente em vez de petição de princípio o que lhe transparece é aquilo que a lógica americana chama de um uso indisfarçado do conhecido princípio da caridade argumentativa estou de todo convicto da ofuscante tipicidade da conduta que preconizada pelo argumento se acomoda com folga a definição legal do crime de aborto a ação de eliminação intencional devido a intrautorino suposto a cometida extra de amencefalia corresponde ao tipo penal do aborto não havendo a não sentir com o devido respeito malabarismo ergonômico ou ginástica de dialética capaz de conduzir a conclusão diversa a argumentação análoga da autora poderia e isso revela mais uma das facetas do seu equívoco ser empregada com ligeiras adaptações para defesa de assassinato de bebês anencefalos recém-nascidos em seu ângulo a proposta seria idêntica para resguardar alguns supostos e direitos superiores da mãe no saúde psíquica e liberdade pessoal seria legítimo eliminar a margem de qualquer previsão legal a vida intra ou extra uterina do anencefalo porque em um ou outro caso muda só o momento de execução não o ato de extermínio nem os pretextos para praticá-lo se tal analogia parece inoportuna façamos um exercício inverso ninguém admitiria a matância de anencefalo de recém-nascido que afinal de igual modo tem pouca expectativa de vida com a finalidade de poupar a mãe carga de frustração sofrimento tortura ou qualquer outro título que se lhe dê a este desagradável e lamentável estado de espírito a respeito e não tem dúvida de que sem surpresa nem espanto o ato seria punido por homicídio ou infanticídio que estranha e irrepulsiva lógica tornaria então admissível o mesmíssimo procedimento agressivo só que agora direcionado contra a vida intrauterina ambas as formas de vida guarda idêntico nível de dignidade sob o prisma intuitivo da constituição verificando-se entre elas mera diferença temporal ou em termos menos precisos mas significativos de idade não posso pois concordar com a assertiva de que a não previsão de uma excludente ilistitudo pela lei ofenderia princípios constitucionais com princípio da dignidade etc reporte-me aqui ao que já adiantei o intuito de arredar a esdúrchia a ideia de que a vida de um reino de um feto teria menos valor que a vida de um adulto convém reforçar também que o instituto tem já na discussão da medida cartelar cuja procedência certamente ofenderia o valor jurídico isso parece-me duvidoso a vitra intrauterina ainda concebível como projeto de vida é objeto de tutela jurídica normativa por várias formas e o é por normas íncronos constitucionais mas também sobretudo por força da própria lei penal cujo sentido primário de proibição do comportamento tipificado é a expressão de tutela nessa vida intrauterina qual guarda por conseguinte o significado indiscutível do bem jurídico que como tal merece a proteção da ordem jurídica a história da criminalização do voto mostra que essa tutela se fundamenta na necessidade de preservar a dignidade dessa vida intrauterina independentemente das eventuais deformidades que o FESO possa apresentar como tem a apresentar no curso da histórica a deformidade das vidas intrauterinas não são uma novidade fenomênica novidade são hoje os métodos científicos do seu diagnóstico a consciência jurídica jamais desconheceu a possibilidade de que uma gravidez possa resultar nem sempre nascemento viável no instante em que o transformasse o feto em céfalo em objeto do poder de disposição alheia essa vida se tornaria coisa porque só coisa em direito é objeto de disponibilidade jurídica das pessoas ser humano é sujeito de direito e é sujeito de direito por outra boa razão curta mas decisiva consistente em que embora não tenha ainda personalidade civil o nascituro é anencefalo ou não investido pelo ordenamento segundo o velho fundado da tradição jurídica na garantia expressa ainda que em termos gerais de resguardo de seus direitos entre os quais se conta a forciório ou da proteção da vida como dispõe hoje o artigo segundo do código civil pode daí por exemplo esse exemplo já foi dado pela ministra Rosa e eu já estava aqui no meu voto receber doação desde que aceita pelo representante legal que é um coordenador do código civil tem direito subjetivo a curador quando ele falece o pai sem que a mãe detém o poder de família 1779 é ainda legitimado a suceder quando já concebido no momento da abertura da sucessão e mais do que isso se não atestada logo após o nascimento a sua morte pelo menos encefálica recebe e transmite herança isto é portanto uma questão não de capacidade de exercício desses direitos por si ou por outro o que evidentemente depende do nascimento com vida mas a capacidade passiva que ainda no seio materno o ordenamento ele reconhece como sujeito de direito enquanto portador de vida tudo isso significa margem de qualquer dúvida para nenhum juízo que é sujeito de direito nem coisa nem objeto de direito alheio o doente de qualquer idade em estado terminal portador de enfermidade incurável de cúmulo degenerativo por exemplo também sofre por seu estado mórbido e também causa sofrimento a muitas pessoas parentes ou não mas não pode por isso ser executado nem é listo sequer receber auxílio para dar cabo da própria vida incorrendo aquele que auxilia nas combinações da prática da eutanásia por nível nos termos 122 do código penal desligar pois na ínfima possibilidade de sobrevida na sua baixa qualidade ou na efêmera duração pressuposta argumento racional para ser fala por impulso desefensivo por economia ou por falsa piedade é a meu ver absolutamente insustentável à luz da ordem constitucional que declara sobreleva e assegura valor supremo à vida humana como consta das primorosas razões originais da Procuradoria Geral da República o bebê não é séforo pode viver segundos minutos horas dias e até meses isto é inquestionável e aqui o ponto não é dado a controvérsia a compreensão jurídica do direito à vida legitima a morte dado o curso espaço de tempo da existência humana por certo que não tenta-se ainda salvar a hipótese de aborto em caso de anencefalia ao confronto com práticas eugênicas com discriminação contra deficientes etc e não estendo todavia comparar o caso do anencefago com outras situações incômodas ou de angústia e de sofrimento extremos mas que não autoriza de persim a decretação da morte do paciente a vida humana provita de intrínseca dignidade anterior ao próprio ordenamento jurídico fora das hipóteses legais específicas não pode ser relatividade nem pode classificar dos seus portadores segundo uma escala cruel que defina com base em critérios subjetivos e sempre arbitrários quem tem ou não direito a ela havendo vida humana atributo de que adotado feto ou bobeira encéfalo está-se diante de um valor jurídico fundante e negociável que não comporta nossa estima margem alguma para a transigência cuida-se como já afirmei do valor mais importante do ordenamento jurídico a curta a curta potencialidade ou perspectiva de vida em plenitude com desenvolvimento perfeito segundo os padrões da experiência ordinária não figura sob nenhum aspecto razão válida para obstále a continuidade a ausência dessa perfeição ou potência embora tenda a acarretar a morte nas primeiras semanas meses ou anos de vida não é um precílio ético nem jurídico ao curso natural da gestão da gestação pois a dignidade imanente a condição de ser humano não se degrada nem se decompõe só porque seu cérebro apresenta formação incompleta sobre a sensatez do reconhecimento da absoluta impossibilidade de neste caso de relativização ética e jurídica da vida seria bom ouvir de novo as palavras de uma mãe Mônica Torres Lopes se eu concordasse com essa liberação estaria aceitando que a vida de Giovanni é uma verdade relativa morta seis horas e quarenta e cinco minutos depois ao interesse meu de passar ou não por um sofrimento se não quero passar por ele então ela não tem vida se aceito tem vida tem vida e pronto ponto incontestável da minha experiência de mãe que havia respirar espontaneamente como qualquer outro bebê a vida é um fato objetivo aferível num dado momento do tempo não se concebe que só por critérios de prognóstico de sua viabilidade medida de continuidade se lhe põe até o antecipado o tempo de vida pode sob tal avaliação ser reduzido também noutras muitas hipóteses como por exemplo a de doenças fatais e impuráveis que não autorizam de modo algum a chamada antecipação terapêutica da morte como para ter doado no senso comum de reprovabilidade ética e jurídica só em denominada os defensores da eutanásia a dignidade fundamental da vida humana como suposto e condição transcendental de todos os valores não tolera em suma barateamento de sua respeitabilidade e tutela jurídico-constitucional sobretudo debaixo do pretexto de que deformidade orgânica severa e irreversibilidade de moléstia letal ou grave disfunção psíquica possam causar sofrimento e embaraço a outro ser humano independentemente das características que assuma na concreta e singular organização de sua unidade psicosomática a vida vale por si mesma mais de qualquer bem humano supremo como suporte e pressuposição de todos os demais bens materiais e imateriais e nisto está toda a racionalidade de sua universal proteção jurídica tendo dignidade e dignidade plena qualquer ser humano que esteja viva ainda que sofrendo como doente terminal ou potencialmente causando sofrimento ao outro como anencefalo o feto anencefalo tem vida e ainda que breve sua vida é constitucionalmente protegida nessa moldura pouco se dá que sobre a sorte do anencefalo possa recair a legada incompatibilidade com a vida extrauterina já que dosa do mesmíssimo status de proteção que qualquer outro ser humano seja este feto sem deformidade criança ou adulto é que a vida intrauterina não pode na ordem jurídica ser classificada por efeito de tutela numa categoria axiológica inferior em relação à vida fora do útero além disso como já renumei a viabilidade da vida estruturina do feto não constitui requisito para a caracterização do crime de aborto por outro lado falar-se em morte inevitável e certo chega a ser pleomástico pois ela é para todos como já disse eu no outro assentado acrescento agora que a alegação que a morte a alegação de que a morte possa correr no máximo algumas horas após o parto em nada altera a conclusão segundo a qual atestada a existência de vida em certo momento nenhuma consideração futura é forte o bastante para justificar-lhe deliberada a interrupção do outro lado se é lícito sacrificar-se igualmente o anticéfalo neonato nesse ponto o aborto do anencefalo e a eutanásia aproximam-se de maneira preocupante pode-se de certo conferir desqualificações jurídico-penais distintas aborto no caso auxílio ao suicídio e homicídio no segundo mas ambas essas ações produzem nas objetividades convergentes o mesmíssimo resultado físico que é subtrair a vida de um ser humano por uma ser já nascido sob argumentos de diversas origens como as repúblicas de liberdade dignidade a nível de sofrimento dentro da determinação mas sempre enfrenta a oposição ao ordenamento jurídico positivo no plano constitucional e na legislação ordinária do mesmo modo é assombrosa a semelhança entre aborto de anencefalo e práticas eugênicas afirmei que não me assaltava naquele caso da lei 3.510 nenhuma preocupação com o propósito eugênio e ali mostrei por que se se não delineava naquele caso ameaça eugênica neste a meu ver materializa-se de forma conturbente talvez prevendo a dificuldade de imunizar sua proteção a pecha de eugenia a autora tenta negar similitude ou afinidade entre aborto de anencefalo e aborto em caso dentre as deficiências graves afirmando textualmente não existe qualquer proximidade entre a proteção aqui veiculada e o denominado aborto eugênico que já fundamenta a eventual deficiência grave que seja o fetoportador nessa última hipótese pressupõe-se a viliviar da vida na distoria de ser nascido o que não é o caso em relação a anencefalia é possível imaginar o ponderável risco de que julgada procedente essa DPF mulheres antes de apeletear igual tratamento jurídico a hipótese de outras anomalias não menos graves ou porque a gravidez seja indesejada em si mesma ou porque a conta de fatores econômicos sociais familiares pessoais seria insuportável e insustentado ter um filho é que certos grupos favoráveis ao aborto do anencefalo procuram distinguir as situações contestando verbes que a anencefalia não é eficiência a DPF 54 de respeito apenas a anencefalia nenhuma outra situação de malformação ou deficiência no infarto por isso não é o risco do renascimento mas sob a ótica jurídica as hipóteses são análogas porque em ambas o que se pretende no fundo é obter autorização judicial para a prática de um crime ou seja para que o agente atuando a revelia das duas restritas excludentes do instituto do aborto ou melhor de punibilidade possa prometê-los sem coordenação nem pena ainda que lhes variem os motivos ou pretextos como inviabilidade do feto suposta liberdade de abortar ou falta de recurso financeiro mas nos hipóteses é a mesma pretensão substancial e dentro da sua visível hostilidade ao sistema jurídico o feto portador da anencefalia não tem vida ser anencefalia incompatível com a vida estranha prova aliás menos que o necessário pois daí não se tira ser anemalia incompatível com a vida em geral que é o que constitui um objeto privilegiado da norma e da tutela judica tal deslize foi percebido e bem revoltado pela procuradoria da república a notar o autor da estação tem por tema central do pleito o fato de que nos casos de anencefalia não há possibilidade de vida em estroemina então razão não há a que permaneça a gestação mas se há no normal processo de gestação vida em estroemina não existe seria fraqueza de espírito de insistir em que o anencefalo tem vida em estroemina e se nasce vivo continua a ter uma dimensão estroemina até que ele sobrevenha a morte natural Mônica Torres Sanges pergunta depois de noticiar que viu a sua filha respirar e chorar durante seis horas quem não tem vida chora também é evidência de que tem vida o anencefalo que se uma vez nascido for vítima de alguma agressão ou atrocidade estará configurado o clima correspondente seja homicídio infanticídio estupro lesões corporais etc ninguém na posse de suas faculdades mentais ousaria reputar isentos de punibilidade tais atos de violência cometidos contra anencefalo recém-nascido como legitimar-se pois a prática de conduta semelhante contra o mesmo ser humano antes do parto se se autoriza o aborto nem anencefalo porque não se admite seja eliminado depois do parto antecipando-lhe de outro modo a morte inevitável a falta de juridicidade do ato é exatamente a mesma o que não cabe nem entra no raciocínio sobretudo da agüente e como tal a minha ver o torna inconclusivo com o dever de respeito é o fato de a mãe não ter poder jurídico de disposição sobre o filho ou a filha anencefalo a respeito persegue verdadeiro um retrocesso histórico invocando os primórdios do direito romano quando este considerava lícita toda a forma de aborto sobre compreensão cultural de que o feto era só parte do corpo uma espécie de órgão descartável da gestante que sobre ele tinha plena disponibilidade jurídica chamado jus em sé ipsa denotando o quadro inverso do seu nastro primionário enquanto o material genético pertencente a suproutores que gozam de liberdade jurídica para lhe dar destinação tem-se no caso da anencefalia contra a vida em jogo em relação a qual ninguém é dado comportar-se como dono de coisa não importa o grau de sua viabilidade extrauterina nem o prognóstico de sua sobrevida é sempre ser humano de que não se pode desvencilhar como se for um material genético congelado o debate sobre a vida humanidade extrauterina a meu ver está mal posto na estação porque aqui é irrelevante o que o seu Pedro admira é que quem é aí no bloco parece ignorar que a temática está indecisionalmente vinculada e isto foi suscitado em vários votos ao problema da dificuldade técnico-científica de se detectar com precisão absoluta quais casos são de anencefalia de modo a diferenciá-los de outras afecções da mesma classe nosológica das quais se distingue apenas por questão de grau se não é possível sequer apurar com segurança necessária se dado caso é de anencefalia estrito senso como será prognosticado e a viabilidade do feto fora do útero ora pareciam já antes das audiências públicas realizadas e isso se confirmou depois dificílimo se não impossível estabelecer no plano de diagnóstico distinção inequívoca entre anencefalia e outras deformidades igualmente graves talvez não tão incompatíveis com a vírus destruída quanto ela o estado atual da ciência médica parece não ter condições de discernir de forma absoluta entre a anencefalia e eventuais formas agudas de meroencefalia para enturvar ainda mais a confusão do quadro como afirmou um defensor da antecipação o doutor Everson Peterson ser indagado sobre o diagnóstico de Marcela respondeu a questão é só do conceito e é com base em só conceito fluido e controverso que se discute e decida quem viva ou morra assim de um lado os partidários do aborto do anencefalia se apressam pontificar entre aspas que não há dúvida alguma que aqui foi dito com clareza que o diagnóstico é de certeza e de certeza e de certeza etc etc do outro lado com postura mais cautelosa os grupos que condenam a prática do tempério também textualmente a anencefalia não é algo certo e determinado mas é algo contínuo que vai de formas menos graves a formas mais graves e este é um dado estabilizado na ciência e não há de ser retrucado cito todas as fotos ora estamos diante de serleuma que instaurada no campo médico científico não por outra razão há muito conhecido como fonte de verdades provisórias se revela no ponto surpreendentemente passivo de interpretações conflituosas e subjeturismo às vezes até arrogantes afinal a anencefalia comporta graus variáveis no contínuo onde admite classificações discretas com fronteiras incontestáveis entre as condições objetivas de anencefalia na anencefalia as agudas divergências manifestadas entre os dois blocos adversários nas audiências públicas conformam a meu aviso não haver fundamentação científica ágil para firmar diferença ontológica qualificativa entre as enfermidades que se distingue apenas por variações antes de grau do que de natureza o relatório do comitê nacional de bioética italiana não de qualquer órgão o comitato nacional pela bioética chegou aliás à seguinte definição ou se quiserem à seguinte indefinição definição literalmente a anencefalia significa a sensibilidade etc etc a dificuldade de classificação se base no fato que a anencefalia não é uma malforzação de tipo tipo nula não é presente ou assente mas se trata de uma malforzação que passa sem a solução de continuar dai quadros menos graves ao quadro de indubitável a anencefalia uma classificação rígida e quindi por isso que é impossível impossível ora perante informações desencontradas dissensos irreconciliáveis e diagnoses contraditórias em sede especializada de opiniões científicas qual é a única resposta sensata a meu ver do mundo jurídico a consciência da responsabilidade do magistrado não impõe se não estimar com redobrada cautela as consequências que a formulação de qualquer juízo na matéria pode desencadear as pessoas e a sociedade em tema tão delicado como é do alcance constitucional do valor supremo atribuído a dignidade e a incolumidade da vida humana essa prudência já recomendaria o célebre caso Marcela em que ouvidos alguns prestigiosos cientistas inclusive estrangeiros que eu cito afirmam categoricamente não se tratar de anencefalia enquanto outros não menos acreditados assentarem com igual certeza cuidar-se da ficção este caso este caso não aproveita a argüente antes contradiz e aniquila a sua tese porque se há dúvidas sobre o diagnóstico possível e provavelmente muitos adultos serão autorizados para casos que não são de anencefalia ainda quando se conceda que no caso de anencefalia a ciência médica atua com margem de certeza igual a 100% sem nenhuma chance de afastar eles que estão sobrevindo os feitos da deficiência como sustentou um grande médico é indignado que o estado atual da medicina não apresenta de condições de identificação precisas da anomalia em 100% dos casos se há certo que tipificada com ou sem o resto do diagnóstico a anencefalia é com o maior ou menor período provável de sobrevida sempre fatal não vemos o EEC nem sempre e isto é decisivo na causa a medicina pode garantir que o caso seja de anencefalia isso foi a grande preocupação por exemplo do voto do ministro Sosno Mello e do ministro Jomar Mello como concluiu com a agência linense e Martins Garcia se Marcela não foi considerada anencefala o problema é mais grave porque se com rechonência magnética se com tomografia de uma menina de mais de um ano os médicos não chegam a um acordo sobre se ela é anencefala ou não como dirão que dentro do útero com o ultrassom eu tenho 100% de certeza se a criança é anencefala para que se evite possibilidade concreta de indecorrência das incertezas técnico-científicas e da consequente falibilidade dos diagnósticos iluminarem-se arbitrariamente fetos acometidos de malformações diversas da anencefalia é imperioso proibir os abortos ainda em tais casos e este é apenas um argumento de reforço pois em minha opinião embora a técnica evoluísse a ponto de discernir o que não é um caso claramente as hipóteses de verdadeira anencefalia a iluminação daquele feto não seria compatível com o direito a circunstância de a menina Marcela ter vivido menos muitos meses não tem a menor irrelevância a menor relevância no meu raciocínio tivesse ela vivido um mês uma semana ou um minuto sua extirpação do útero seria igualmente censurável e vedada pela ordem jurídica e esta observação convenia até ao caso de que houvesse morrido dentro do útero antes de cujo evento natural tampouco poderia ser comissão de crime ser arrancada ao ventre materno arbusto ainda que a gravidez de feto homencéfalo inflige tamanho sofrimento a mãe que obrigada a manter a gestação tão fícil é comparável à tortura é evidente que ninguém ignora a imensa dor da mãe que carrega no ventre um ser cuja probabilidade de sobrevida é incerta mas a questão é saber-se do ponto de vista estritamente jurídico constitucional para excluídas portanto todas as considerações conscientes de como pessoal religioso moral filosófica patentes ou não essa carga compreensiva de sofrimento ou dor refletida na saúde física e mental e social da mulher associada à liberdade de escola comporia razão convincente para autorizar a aniquilação do feto homencéfalo por meio da eufemisticamente chamada antecipação terapêutica do ponto estou que não afirma o argumento textualmente que a constituição federal verda toda forma de tortura e a legislação infraconstitucional define a tortura como situação de intenso sofrimento físico e mental a crescer descausado de intencionamento que possa ser evitada o argumento que propõe uma equiparação rasa entre padecimento materno e tortura a meu ver com devido respeito não resiste a uma crítica pouco menos risco superficial e a primeira fraqueza que já lhe compromete toda a validez é a submissão forçada da hipótese de gravidez de anencefalo à definição de tortura apresentada pela altura afirma ela sic et simplicite que podendo a solução ser evitada então a tortura mas evidente que a situação neste caso não pode ser legalmente evitada e tortura exclusaria dizendo só se pode conjuntar com seriedade quando algum sofrimento injusto e intencional possa ser esquivado de maneira compatível com o ordenamento ora na hipótese o método proposto para evitar ou encortar o sofrimento da mãe já esbarra em transponíveis vedações legais como a do crime de aborto sem previsão discrudente e constitucionais no chamado direito à vida e dignidade do humano feto ademais falta ao caso a circunstância limitar de uma inflição proposital de sofrimento indaga-se quem estaria de indústria a aplicar tortura a mãe o feto enencéfalo fruto do imponderável do acaso natural ou o estado personificado no poder legislativo que para legitimar uma atenção tendente a aliviar a dor deixou de prover hipótese de atipicidade ou de exclusão de peribilidade quem sabe seria um judiciário que recusando-se a desenvolupar a função legisla diferente não se sente autorizado a criar ex-nículo o excludente de poribilidade para essa modalidade de aborto a autora e vários dos seus coadjuvantes optam aqui pela saída muito cômoda de culpar o estado por dramas que são da responsabilidade exclusiva da conjugação de um ato livre dos particulares do pai e da mãe e de um ulterior a caso biológico esta é a razão palfável que exclui ao caso toda a ideia de injustiça subjetiva que alista a noção leiga e jurídica de tortura a natureza não tortura a propósito já observei o sofrimento em si não é alguma coisa que degrade a dignidade humana é elemento inerente à vida humana o remorso também é forma de sofrimento e o que o sistema jurídico não tolera não é o sofrimento em si porque seria desse propósito que o sistema jurídico tivesse a absurda pretensão de erradicar da experiência humana as fontes de sofrimento nem quero discorrer sobre o aspecto moral e ético não interessa e como o sofrimento pode em certas circunstâncias até envelhecer pessoas por isso não revela a discussão do caso só quero relembrar que o sistema jurídico repudia em relação ao sofrimento apenas os atos injustos que o cause o sofrimento provindo de um ato antijurídico esse não pode ser admitido pela ordem inerrogativa mas não é esse o caso do eventual sofrimento materno ou pelo menos não é a regra e parece-me absurdo qualquer pretensão muito mais do que utópica de o ser humano não ter sofrimento mas o fato óbvio do sofrimento não ser produto de alguma força humana exógena como a antropomórfica do Estado não significa que a instituição do feto caia sob a denominada ética privada da gestante está aqui talvez a maior falácia do devido respeito lógico apresentado pelo argumento porque se é verdade que o sofrimento possa ser longo embora não causado pelo ordenamento jurídico nem pelo aparato estatal que lhe dá efetividade não procede a consequência da inferida segundo a qual esse fato seria o dono para a moda de revogação e o abolicio do crime excluir a incidência e aplicação de normas penais cogentes impessoais e plenamente afinados com a constituição da república uma queda que simplifica o crime de aborto sem abrir o excludente para o caso a causa real da pretensa tortura enquanto o nome de todo impróprio para descolver um inaudito sofrimento do qual não se pode encontrar nenhum culpado é por óbvio uma falha biológica na constituição do feto conquanto se simpatize com a causa defendida com tanto ardor pelo argumento o problema reside em que a lua de uma análise sóbria do ordenamento não há como fazer cessar de maneira legal sofrimento que não é nem justo nem injusto perante a consciência humana sem arbitrar a convalidação judicial da prática do crime de aborto todo não caber aí como já adiantei referência a alguma intencionalidade pois a situação não compreende nenhuma causa voluntária de sofrimento põe-se ainda como tema correlato a questão da liberdade de escolha em termos de puro arbítrio da mãe que sobre o peso de dolorosa experiência psíquica tinha direito de decidir entre a interrupção da gravidez e a continuidade digital mas a solução é vitrada sobre apoiar-se nas ideias de liberdade pessoal inexistente quando se cuida da tipificação de crime de tortura onde não há sofrimento injusto não intencional reflete apenas não posso deixar de dizê-lo uma certa atitude idocêntrica enquanto sugere uma prática cômoda de que se vale a gestante para si vai do sofrimento e da angústia de são reais sobrepondo ao sentido ético de respeito que o pacto pressuposto instaurador da civilização e da cultura consagrou a vida humana atender as solicitações primitivas do princípio do prazer tal ansiedade que voltada para si mesmo depende da história e da conformação psíquica de cada gestante é exaltada na proposta em detrimentos do afeto da piedade da compaixão da doação da abnegação que participam da dimensão de grandeza do espírito humano os males de que padecem a mãe no entanto não lhe foram provocados injustamente por terceiro como se dá no caso de gravidez o rosto de estupro nem lhe ameaço de mal algum a vida por potes nem tampouco de degrado ou havido a dignidade pessoal a causa de seu sofrimento natural e compreensível é o acaso genético enquanto falha da própria natureza humana dando não lhe ficar título jurídico válido para obstar a dor mediante sacrifício de vida alheia inocente nessa moldura seria difícil não perceber que o sistema jurídico se defronta aqui e este é o cérebro da questão de maneira imesorável uma tensa relação entre dois valores de peso axológico a meu ver algo diverso perante os quais há um intérprete não sobra alternativa de escolha hermenêutica quaisquer que sejam os princípios ou postulados dogmáticos a que ganham em outras palavras trata-se de ver logo que a vida humana hospedada na carne frágil no feto imperfeito não pode a despeito da fortuita imperfeição que não lhe subtrai dignidade jurídica imanente ser destruída a fórceps para satisfazer o sentimento quase sempre transitório de frustração e de insuportabilidade personalíssima de uma dor ainda que legítima não há nesse esquema de ponderação de bens jurídicos tão manifestamente desproporcionais sofrimento e vida critério algum capaz de equilibrar ou compensar valer jurídicos dispos nem de justificar isto é tornar justo o sacrifício desnecessário da vida em nome da tutela e o sofrimento cujo objeto é apenas livrar-se de uma dor sem culpa que não é justa nem injusta mas a perda humana mas o caso de estupro que nunca foi enfrentado pela corte afasta-se da hipótese em discussão na medida em que as duas situações são incomensuráveis tanto no grau de liberdade da causa quanto na inevitabilidade das consequências no aborto justificado por estupro a mulher evita de crime ignominioso e embravida à força em decorrente de ação violenta e ilícita e imputável exclusivamente a outro a concepção como obra da ação alheia delituosa não foi desejada pela mulher nem sequer proveu o imposto de descudo de prevenção da gravidez donde justamente lhe repugam a manter a gravidez como consequência aqui sim inevitável de uma violência odiosa e sobre modo injusta em situação de todo muito diversa daquela em que o casal concebe no exercício pleno de sua liberdade sexual o filho que só por infortúrio cala a ser homocefa dizer o primeiro caso ter sido fato resultante da monstruosidade do forçado intercunstitucional pode até figurar uma hipórdia muito expressiva inspirada pela alta reprovabilidade ética jurídica do crime de estupro mas a licença retórica despropositada para falseando as condições lógicas do uso de analogia qualificar em si embora por metáfora a concepção de anencefalo mediante ato de amor e descrever o tormentoso sofrimento que materno que advém da filtração das expectativas consequentes no caso da anencefalia como relatam muito das gestantes que passaram pela mais experiência o filho era esperado querido e amado de todo modo nesse caso a gravidez intencional ou fortuita não decorre de nenhum ato de violência mas do cabal exercício da liberdade dos reentores culpa pela anencefalia se em culpa se pudesse pensar enquanto uma evasão de algum modo confortadora só poderia ser atribuída ao acaso à natureza à genética a fatores epigenéticos ou até para os que creem a desígnios insondáveis de entes divinos mas o que me enquadra é qualificar esse acontecimento trágico verdadeiramente trágico como algo que é injusto do ponto de vista da lei dos homens ipso facto otorgasse a mãe poder jurídico de sacrificar o feto como reação legítima contra uma injustiça dolorosa e a só ideia de justiça humana redutiva aos limites das possibilidades críticas no âmbito da legalidade enquanto dimensão própria em que se movem os operadores jurídicos na construção cotidiana da cidade terrena é na sua racionalidade e compreensão o único critério que norteia todo esse debate em torno de uma questão jurídica aperante ela injustiça na condição da mãe que recebe a notícia de que o filho é necéfalo se a A terá sido causada e só pode ser implicada em outros planos místicos ou esotéricos jamais na província estritamente humana do direito quem somos nós para falar e decidir acerca de justiça subespécie eternitatis quando a concepção de feto encefalo deriva em regra de relação espontânea consentida entre homem e mulher pode dizer-se que a sã piadora foi livre na causa não restando dúvida de que sua consequência a gravidez normal ou encefálica não pode ser interrompida sob nenhum pretexto sem expressa disposição legal por isso a gravidez oriunda do estupro recusa toda comparação sensata a mera gravidez enderejada a qual apesar de ser também em tal sentido involuntária poderia em circunstâncias normais ter sido prevenida o reprimimento de preservativo ou falha de métricos contraceptivos não constitui em reduvida excusas jurídicas da prática abortiva ademais a inviabilidade real a que aludir no caso do estupro contrapõe seu caráter falsamente evitável da tortura entre aspas desencadeada pelo diagnóstico de anencefalia pois aquela tem sua causa material na concepção provocada por atilício de força física viscompulsiva enquanto a gravidez anencefálica é por hipótese inteiramente livre na origem sendo inevitável apenta quanto a seus efeitos a gestação por essa razão não pode ser legalmente interrompida a previsão do chamado aborto sentimental cuja autorização independe de ser o freto saudável ou isento de qualquer anomalia não há como experiência objeto da normação jurídica uma situação de relevante conflito teórico que exigiu uma intervenção legislativa entre os interesses do freto indesejado o qual de certo modo não é seu e os da manhã gravada por uma injusta odiosa e infamante violência que como tal repulga a consciência jurídica aqui há bons motivos por reconhecer sob certos pontos de vista seria violência não menor exigir a gestante que contrariando ou indivindo um sentimento de profunda aversão à injustiça sofrida assumisse uma atitude heroica ou de santo e por peregui no amor da vida humana condescendendo a continuidade da gestação daí a propriedade da conclusão de Heleno Cláudio Fragoso lembrado pela procuradoria textual o aborto sentimental que se realiza em consequência de um crime não se confunde com o aborto eugênico ou com o aborto por indicação social como miséria dificuldades econômicas que são sempre criminosos perante nossa lei o argumento de que a gestação de homencéfalo seria perigosa para a mãe não vem ao caso porque todas as hipóteses de risco à vida da genoteira já estão sob o palio do chamado aborto terapêutico previsto 128 do quadro penal que emergente um entre dois valeiros jurídicos de igual grandeza sob certo aspecto autoriza em vistosa regra de exceção como tal deslobre insusceptível de alargamento por vergonhamento o sacrifício do feto como medida extrema para preservar a vida da mãe em outras palavras eventual gravidez de anencefalo que represente em caso concreto por outra razão médica associada ou não a anencefalia risco grave comprovado a menina laterna nada tem com o caso onde apenas se discute se o mero evento psíquico do sofrimento da mãe ou vaga possibilidade de complicações da gravidez sem nenhum indício de perigo próximo à vida registrante justificam por si infinita existência de legislação constitucional direta para o aborto sem previsão legal é como o peço ter esclarecido e entendo que não em outras palavras eventual risco que corra da anencefalia cai já sob a proteção legal do 128 do número ao refutar a invocação do direito à saúde como fundamento autônomo para o aborto do anencefalo já observei na sentada de atireiro que essa ilusão me leva a pensar na possibilidade do argumento basear-se no pressuposto de que a gravidez sempre constitua grande risco à vida humana e portanto talvez fosse até melhor proibida seria mais seguro não vejo por nenhuma ofensa próximo ao direito da saúde até porque acrescento agora toda a gravidez implica risco teórico à saúde da gestante mas não por isso a lei torna lícita a prática de aborto sem prova de risco completo e grave cuja atualização seja capaz de provocar-lhe a morte e só possa ser evitada mediante esse recurso extremo do outro lado e o absurdo da conclusão do nosso absurdo da premissa o aborto seria sempre legítimo sob o pretexto de risco meramente hipotético inerente a toda gravidez por fim cabe apenas ao legislador não vou me estender nisso aqui nos limites constitucionais de sua competência instituindo excludentes de punibilidade e não vou me estender porque isso já foi objeto de ampla observação de todos os votos em particular o ministro Ricardo Lewandowski mas acrescento um primeiro argumento que a resposta que o ordenamento recebe neste caso é diante da reconhecida impossibilidade de aplicação analógica ou interpretação expansiva de normas limitadoras de exclusividade de impunidade em restrição ou dano ao alcance da tutela constitucional garantindo a dignidade da vida humana nesta seara a interpretação adiciu no meu ponto de vista ampla e generosa na proteção ao valor supremo do ordenamento jurídico sobretudo como no caso eventual mutiliação ou redução hermenêntica do espectro dessa tutela seria sustentada e imposta para favorecer o mero sentimento doleoso dentre os seres humanos como se tal estado psíquico a que estão sujeitos todas as pessoas constituísse título jurídico águio para subfundamento de excessiva insuportabilidade justificar o extermínio da vida de um inocente indefeso acrescento e isso também de certo modo já constou de alguns votos que os meios disponíveis de diagnósticos com resultados prováveis ou não mas que enfim segundo o estado atual da ciência médica já estão há muito tempo disponíveis antes da reforma penal que foi lavada em 1984 e que o caso representa uma tentativa a meu ver de contornar a má vontade que o congresso nacional tem de reconhecer a atipicidade a licitude o excludente de punibilidade deste caso é o congresso nacional que não quer assumir essa responsabilidade porque tem motivos para fazê-lo não quero discutir tais motivos e como resulta daí uma inviabilidade de se concretizar a imediação de uma norma jurídica que viesse a relativizar a vida neste caso específico ainda que ficasse o sujeito ao depois ao clube dessa suprima corte é que esta DPF aparece uma maneira de transpor aos ombros e a responsabilidade desta corte de haver uma exceção ao resguardo da vida humana e são estas as razões pelas quais com o maior respeito não apenas as razões humanas legítimas as quais eu me associo de todas as meias que tem esta situação absolutamente lamentável de trazer no seu jeito o feto cuja vida extra uterina de probabilidade restrita e não restante também o respeito que eu tenho a todas as razões contrárias desimpostas pela douta maioria já formada é que desta feita eu não posso sequer encerrar meu voto dizendo que talvez nesse caso a douta maioria tenha razão desta vez pesa-me dizendo que não posso reconhecer e por isso eu julgo totalmente improcedente ação e colho agora o resultado final do julgamento a respeito da proposta do ministro Celso de Belo Sr. Presidente pela ordem ontem ficou bem claro que nós nos adstringimos ao julgamento da BPF em relação a antecipação do parto em relação ao feto anencefálico esse objeto bem restrito do pedido é objeto sobre o qual o ministro Marco Aurélio lavrou o seu voto que obteve do tribunal do colegiado a adesão agora verificada da sua expressiva maioria entendo com a devida venda que tudo quanto se deveria abordar sobre o tema está encartado no voto do ministro Marco Aurélio qualquer acréscimo pode dar em sejo a que se infirme a vontade soberana do colegiado de sorte que eu peço venda para encaminhar a votação no sentido que seja aprovado o voto do ministro Marco Aurélio tal como foi lavrado com as manifestações que foram posteriormente exaradas aqui e apenas a passão se há ao menos ao longe fomos boniores ao menos ao longe fomos boniores na afirmação do ministro Davando que nós estaríamos legislando aqui seria pior ainda porque nós estaríamos modulando uma decisão judicial através da inserção de exortações de cunho técnico científico para a qual nós não temos aptidão seria em firmar o resultado correndo esse risco de exortarmos melhor exortar a autoridade pública para que ela com a sua aptidão está que sentir com faça do que mais aqui realizamos essa tarefa que nos é impossível já tem o rosa vemos gênero número e grau e quanto ao voto do ministro peluz me permite dizer magnífico voto também fundamental está coerente com a concepção que vossa excelência tem a meu sentir também com todo o respeito do que seja a vida vossa excelência acha que nascemos para morrer eu acho que nascemos para o espetáculo da vida e por isso eu permaneço entendendo que não devemos jamais jamais a pretexto de defender quem sofre no fundo amar o sofrimento por isso eu permaneço com o meu voto tal como proferido senhor presidente tem em vista a possibilidade de a sentença que esta corte profere no presente julgamento de ela ostentar perfil aditivo como salientado agora em seu doutor voto pelo ministro Gilmar Mendes sua excelência fez algumas ponderações algumas das quais já constantes do próprio voto do ministro do relator quando impõe a necessidade de comprovada constatação do estado de alencefalia é ícito ao pronunciamento porque a premissa é única a existência da alencefalia o que se pondera e se sugere e é claro não se cuida de formulação do voto desta corte de um juízo técnico ou de natureza científica como compareceu o eminente do ministro Fux mas sim o estabelecimento de normas de cautela tão somente tanto que quando nós debatemos aqui a marcha da maconha houve uma preocupação de saber se criança menor de idade poderia ir à marcha da maconha se os pais poderiam levar as crianças de colo na marcha da maconha e nós chegamos à conclusão como nós já abordamos aqui ontem que nessas questões de altíssima complexidade a postura minimalista é a postura recomendada para uma Suprema Corte nós temos que nos adstringir ao que foi objeto do julgamento eu entendo data máxima venha e me convém naquela oportunidade que não modulamos as questões emerezes a marcha da maconha e que eram indagações da sociedade eu me curvei aquela postura de contenção judicial da Corte e acho que aquela prática deve ser repetida nesse julgamento apenas essa conderação foi a mesma coisa havia a voz no plenário que queria explicitar a possibilidade do casamento e nós deixamos o pronunciamento como formalizado essas condições aqui estabelecidas e sugeridas pelo ministro Gilmar Mendes na verdade guardam em relação da pertinência com o qual é o objeto da demanda com a gente ministro veja e se ficarmos aquém do que poderá ser feito pelo setor competente nada impede nada impede nós estamos julgando nós estamos julgando aqui a feitura em si da interrupção a interrupção ocorrerá segundo os dados técnicos médicos apenas essas ponderações propostas à consideração da Corte envolvem seguintes aspectos o de que a anencefalia deve ser diagnosticada sempre que possível considerada a realidade que há em nosso país no interior do país por no mínimo dois médicos especialistas e que a decisão que já ocorre hoje em dia segundo o ministro da saúde sim exatamente mas nós faríamos constar formalmente o nosso julgamento da nossa parte dispositivo que o procedimento cirúrgico seja realizado ou seja sempre que possível por médico distinto daqueles que produziram o diagnóstico comprobatório que reconhece a existência de um estado de anencefalia e que haja pensamos no Brasil continental sempre que possível sempre que possível sempre que possível não necessariamente mas há um risco exatamente em nós pensamos no Brasil do Brasil e é presumido esse emocional extravagante que o profissional da medicina que é a novenção de salvar vidas possa praticar e desviar de condições e firmar esses resultados são de 8 anos propõe-se no período de reflexão de tal modo que entre a data do resultado do diagnóstico confirmador da anencefalia e a intervenção cirúrgica decorra um prazo de 3 dias e sem prejuízo do poder público especialmente no âmbito do SUS do sistema médico de saúde tomar disponíveis exatamente em favor dos gestantes de menor poder adquisitivo o acompanhamento e o apoio psicológico tanto antes da intervenção quanto depois é claro isso não vai condicionar a intervenção cirúrgica mas é uma sugestão que se faz ao poder judicial à União Federal por intermédio do Ministério da Saúde a resposta do verso 6 está muito clara vamos consultar senhora Rosa senhor presidente quando eu comecei a proferir meu voto eu comecei manifestando o mais profundo respeito pelos entendimentos contrários ao meu mas eu confesso eu confesso a vossas excelências que pelas razões que eu expus oralmente e pelas que ainda eu deduzi no meu voto escrito eu sem dar o da respeitabilidade repito de todas as ponderações feitas eu estou acompanhando integralmente a proposta do eminente relator e ratificando o meu voto eu temo que em um Brasil continental injustamente para a classe mais para as mulheres mais desprotegidas essas recomendações terminem dificultando o objetivo que me levou a votar da forma como votei então respeitosamente acompanho o eminente relator na íntegra presidente senhor presidente eu também eu partilho inteiramente das preocupações tanto do ministro Xilmar quanto do ministro Celso até porque estamos aqui focados num objeto que foi o objeto dessa missão ou seja os casos de interrupção de gravidez de infeto sem cérebro anencefálico portanto isso já custa o voto por favor eu acolhi o advérbio de modo sugerido pelo município de maúlio caso de anencefalia comprovada comprovadamente e aí as condições eu acho que o ministro até agora diz sempre que possível eu acho que como o ministro Marco Aurélio no seu voto aliás no final do meu voto já constava algumas dessas preocupações exatamente no sentido de que espera-se que o poder público faça que os órgãos competentes façam eu só acho que ao expressar isso esvazia-se a própria força da decisão neste sentido no Brasil é que se presume que todos sejam salafários e que aí é preciso se tomar em cuidados inclusive com profissionais de uma área que é uma área voltada a salvar vidas eu tenho todas essas preocupações eu acho que são várias apenas acho que para incluir na parte dispositiva da decisão prefiro deixar como votei ou seja acompanhando o ministro Marco Aurélio que já fez constar exatamente como a proposta mas não como está de disposição necessidade de comprovação que fique excluída a tipicidade sim então vou proclamar o resultado vou proclamar o resultado nos caras do Rio de Janeiro não votamos pois é presidente mas é o seguinte vencido na improcedência eu acho que um mal menor para a sociedade brasileira seria adotarmos essa sugestão do ministro Gilmar e do ministro Celso de Mello no sentido de darmos uma proteção maior à gestante e até para o Nascituro por quanto se cercaria de maior cuidado esse ato que eu pessoalmente reperiria no voto porque nós estaríamos pela proposta do ministro Gilmar segundo entendi nós estaríamos exigindo que o atestado da anencefalia fosse dado por dois médicos estranhos ao procedimento cirúrgico nós teríamos alguém que faria o procedimento e dois estranhos salvo engano também o ministro Gilmar e o ministro propõem o consentimento da gestante por escrito ou por seu representante legal informado informado que isso aliás é um preceito internacional no que diz respeito à proteção à saúde então se o presidente vencido na improcedência eu acompanharia evidentemente esta esta precaução maior que se quer dar a este ato que eu em meu voto repudiei é uma questão formal processual vencido o julgador vai virar o mérito o anunciante sobre mérito é retratar a sua decisão da máxima venha quem tem que votar sobre isso é o que julga o julgamento é sua senência pode atender com o procedimento de acertar o julgamento mas a senência não suscitou essa questão não você disse que não poderia votar sobre o ministro você está dizendo que é irretratável irretratável não então vamos votar essa questão nós precisamos verificar se teremos uma maioria porque se não tivermos essa ação de efeitos isso pode não é na verdade o meu voto é uma inconcebência da ação não sei se o ministro o ministro o ministro eu não sou essa é uma questão extremamente séria por quê? porque na verdade nós não estamos a julgar um processo de caráter subjetivo ao revés o argumento de que se trata de processo subjetivo é o problema de que nós estamos deferindo um sistema ou criando um modelo institucional substitutivo da lei é que exige veja que a rigor se nós verificarmos em toda a legislação mundial que permite o aborto nesses casos a antecipação do parto essa intervenção há essa exigência inclusive da distinção entre aqueles que fazem a violência nós também não estamos atuando no campo normativo estamos se referindo a legislação estrangeira estamos exatamente a não podemos é se não tomarmos a cautela estamos legitimando verdadeiros açougues então estamos aqui duvidando da nossa decisão então pode dar outra a decisão assumindo a responsabilidade não a violência seria decidiu dando ao texto interpretação conforme por entender que o conjunto penal é policêmico e vamos dar uma decisão policêmica significativa e não a decisão votando é não a vota constitucional se está assim não não a policemia estamos atumando as cautelas tendo em vista a resolução as cautelas me parecem suficientemente colocadas no voto do ministro Marco Aurélio a sociedade pelo voto do ministro Marco Aurélio está a salvo de diagnósticos médicos navianos frívolos e rádios de rádios de rádios de rádios de rádios de rádios penal se não for a falar um diagnóstico falso se não for a perseguição criminal e a ação a ação é incondicionada o ministério público estará atento mesmo embora eu realmente eu acho que não deva votar nisso mas estou fazendo uma ponderação a hipótese não é apenas de uma de um diagnóstico propositadamente falso mas de um erro de diagnóstico o que se quer é evitar um erro de diagnóstico eu só vejo a colocação a prevalência da corrente minoritária com a adesão de alguns colegas que formaram na corrente majoritária não, tudo isso é uma discussão da corrente mas eu sei que nós fomos pressionados e fomos retornados da gestão mas nós fomos pressionados tentados e fomos retornados no nosso estado com a representação isso foi a mesma discussão mas talvez seja uma voz aí pra casa o direito ele existe para o homem não o direito existe para o homem não para o direito então o ministro Margotel lavou um voto que está sendo divulgado em todos os meios de circulação o voto não é no vácuo é um voto fundamentado foram inúmeras laudas inúmeras horas de televisionamento ao vivo explicando a razão de cada conclusão antes que não fiz meu voto em cima da cara não, de forma alguma de sorte que as razões de decidir do mesmo a causa elas são claras isso não se questiona eu mesmo no momento que se quer se tem se tem a vida sobre a decisão o que se tem é a vida sobre o que é fundamental é fazer com certeza da própria dispositiva é o que se propõe até as ídias não se tem a paz dispositiva quais são as cautelas até que o legislador vê isso mesmo é só isso é só isso mas porquê de nós então também a união afetiva não estabelecendo que não pode adotar não pode casar fizemos um direito de greve fizemos dos servidores o senhor não não é isso essa decisão não pode não esteja favorável embora fosse uma ação originária mas deu-se esse caráter o que se propõe enfim é importante colher a posição já está até o que se propõe só o que se propõe presidente eu vou manter a minha posição porque na verdade não teremos já vi maioria para procedermos a esta motivação aditiva perguntar o que é o meu resultado o tribunal julgou procedente a ação para declarar em constitucionalidade a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto no encéfalo é conduta tipificada no artigo 124 126 128 161 e 2 todos no caso no código penal e pode-se assim presidente eu aderi a sugestão do ministro de Mello para lançar no dispositivo que se dá essa interpretação conforme ser comprovada desde que comprovada eu coloquei se vossa silência me permitia se eu vou fazer consultar aqui por favor sim sim tomo nada tomo nada ficaria ficaria então antes exposto quer dizer seria a minha ótica não seria jogo procedente pedido formulado na inicial para declarar inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto de feto amencefalo vírgula comprovadamente demonstrada é conduta tipificada aí eu tenho que alterar porque a conclusão a cláusula final não se coaduna com esse comprovadamente demonstrado deixa eu ver como é que vai ficar para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segunda a excelência na verdade julgou procedente a ação de declaração do preceito fundamental para o fim que eu anotei aqui você julgou a presente a ação procedente a interpretação conforme eu vou manter o voto tal como proferido o direito porque eu não posso presidente com assento na suprema corte partir da premissa do excepcional o supremo assentou que no caso de interrupção da gravidez de foto amenséfalo essa é a premissa não se tem a tipificação então eu permaneço com a conclusão que formulei e formalizei no estudo da matéria no sentido de julgar procedente o pedido formulado na inicial para declarar inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto amenséfalo comprovadamente não vou colocar comprovadamente porque não vou colocar um óbvio se eu estou dizendo que a interrupção da gravidez de feto amenséfalo não configura claro que é isso exatamente exatamente tiram então eu tenho até dificuldade aqui para dar o presente o vernáculo a inserir essa cláusula não é ok então eu quero o resultado formalizada concluído o tribunal jogou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto amenséfalo é conduta tipificada nos artigos 124 126 128 incisos 1 e 2 todos do código penal contra os votos do ministro Gilmar Mendes e Celso de Mello que julgando a precedente acrescentavam condições de diagnóstico de amenséfalia especificadas pelo ministro Celso de Mello e contra os votos do ministro Ricardo Lewandowski do presidente que julgava o improcedente declaro a incerrada decisão